Bom dia! Bom dia! Tá começando cedo, hein? Hoje é terça, eu preciso ir rápido. Hoje é terça, corre. Preciso falar uma coisa pra você. O que? Me fala? Hoje eu tô dormindo pensando e acordei pensando. O que que é? Às vezes... Às vezes não. Pode ser pra você e pode ser pra muitas pessoas, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Não fecha mesmo? Tá bom. Então, se você tem um sonho e tá no seu coração, corre atrás e conquista. Que lindo! Tá bom. Deixa eu correr agora, porque eu não posso perder isso aqui. Bom dia, eu te amo. Também te amo! É, gente... Isso aí que o Gui falou faz todo sentido, né? Quando a gente tem Deus na nossa vida, ela fica mais leve. A gente tem mais amor. A gente tem tudo com Deus. Pronto! Pronto. Agora a gente pode ficar tranquilo. Pronto. 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 Obrigado.